E foi enterrada agora há pouco em Piracicaba a jovem de 16 anos que teria sido vítima do namorado após uma discussão ontem à noite. Marcos Andrade acompanha esse caso e tem outras informações. Boa noite, Marcão. Boa noite, Senna. O principal suspeito pela morte de Daniele Roque dos Santos, de 16 anos, é o marido dela, o Denildo Nunes Pereira, de 28 anos. Segundo a polícia, ele chegou a ligar para o irmão dele e disse que tinha feito uma grande besteira. O irmão trabalhava no momento e acionou a polícia militar pelo 190. Quando a polícia militar se deslocou, a residência do casal encontrou a casa fechada e foi conversar com os vizinhos, que disseram que não conheciam o suspeito. Então a polícia foi embora do local e recebeu uma nova chamada do irmão de Denildo, dizendo que tinha encontrado o corpo de Daniele, de 16 anos, num quarto enforcado em uma corda. O SAMU chegou a ser acionado, foi até o local, mas já não tinha mais o que fazer, porque a Daniele já estava morta. A última vez, segundo a polícia, que o Denildo foi visto foi no centro de Piracicaba. Ele saiu da residência do casal, pegou uma carona ao centro de Piracicaba e ali foi a última vez que ele foi visto. O Denildo continua foragido, Walter Sena. Ok, Marcão. Obrigado pelas suas informações. Legenda Adriana Zanotto